Fala família, tudo bom? Seguinte, tô aqui na Megamotos Megamotos, Bahia, Salvador, Lauro de Freitas E vou propor uma parada pra vocês Todo mundo sabe que eu tô rifando aí uma Apache 200 Tô fazendo a rifa da Apache, 0km a 40 reais, tá? E aí eu quero fazer uma pergunta pra vocês E é o seguinte Depois, quando terminar a rifa dessa Apache Eu tô pensando Eu já tô decidido em fazer mais uma rifa Só que com uma moto que eu vou tá rodando com ela todo dia e testando Então não vai ser uma moto zero, vai ser uma moto semi nova E aí logo depois dessa rifa da Apache E aí eu preciso da ajuda de vocês Qual dessas três motos vocês têm interesse Que eu coloque na rifa depois da rifa da Apache 200 Zero quilômetro, tá? E aí vai ser uma moto que eu vou pegar Vou rodar e vou rifar ela semi nova, tá? E aí o legal é que a gente vai poder ter uma noção De como é que a moto tá sendo amaciada No decorrer da rifa, né? Minhas rifas geralmente duram quatro meses Então vai ter uma noção aí De primeiro amaciamento, primeira troca Então talvez até uma segunda troca, não sei Troca de óleo e revisão Em garantia E aí vai dar uma noção também de consumo Como é que a moto tá se saindo no decorrer da rifa, tá? Então, primeira opção A própria Apache 200, RTR 200 Que eu não tenho aqui Infelizmente não tem nenhuma aqui a venda Acabou aqui na Mega Motos Vendeu rapidinho Primeira opção, tá? Apache RTR 200 E aí eu venho, pego, compro essa moto A gente vai escolher a cor juntos, tá? Se a gente pega preto, vermelho, fosco, enfim Vou fazer uma enquete E a gente decide juntos Segunda opção Next 300 Aqui, ó Essa seria a segunda opção A Next 300 Aqui, lindona Tá? Essa seria a segunda opção Olha o painelzinho Tá? E a terceira opção Eu acho que a galera vai preferir a terceira opção Uma Horizon 150 E aí? Horizon 150 Branca E aí? O que vocês acham? Linda, galera Linda, linda, linda E esse guidão dela é mais alto Olha aqui o detalhe, ó Detalhe da roda É linda, é linda É linda, galera É linda Linda, linda, linda Essa moto é linda Eu tô até achando diferente Porque eu achava que o guidão dela não era tão alto assim Mas é bem alto, viu? Olha O guidão dela é bem alto Enfim, vamos pensar junto aqui Inclusive ela tem marcador de marcha A proposta é a seguinte Eu vou comprar a moto Eu vou rodar com a moto Vou usar a moto enquanto a rifa tá rodando Claro que eu vou tomar todo cuidado Vou cuidar com carinho Vou amaciar a moto E aí o legal é que a gente vai fazendo matéria Vamos fazendo conteúdo E vocês que participam da rifa Vão estar conhecendo a moto E entendendo a dinâmica da moto E até quem não conhece Vai poder conhecer melhor Vai ser legal Porque eu vou gerar um conteúdo massa Que pode ser de uma dessas três motos Tá certo? Então coloca aqui nos comentários O que vocês acham Qual dessas motos vocês gostariam que eu comprasse Pra poder fazer a rifa Depois da rifa da Apache RTR 200 Tá bom? Um beijo pra vocês Deixe aqui nos comentários Qual dessas três motos Next 300 Apache RTR 200 Ou Horizon 150 Beijão E até amanhã Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.